Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar. Hoje, 4 de outubro de 2018, 17 horas e 32 minutos. Uma tarde fria aqui em São Paulo, Congaroa. Hoje tem o Cruzeiro em Libertadores. Um grande abraço para os mineiros, muita gente de Minas Gerais. Ou das Minas Gerais, né? Tem a história de Recife ou do Recife. O pessoal de Recife prefere que falem o Recife e de Minas Gerais, das Minas Gerais. Tanto a cidade de Recife, que é a capital do estado de Pernambuco, de onde veio a família do meu pai. Meu pai é falecido no ano passado. Meu saudoso pai era de Bom Conselho, que é no sertão de Pernambuco, terra de Cabra Macho. E as Minas Gerais, que é o estado com o maior número de municípios do Brasil, sempre me receberam muito bem, de forma carinhosa. Então, eu tenho um grande apreço aos dois estados, especialmente às cidades de Recife e Belo Horizonte, onde eu desenvolvi grandes trabalhos na época da Expo Money. Fui palestrante durante 5 anos e eu voltava para dar os treinamentos. Ok, pessoal? Então, hoje, com todo respeito aos mineiros, eu acho que o Cruzeiro vai ganhar de 1 a 0, mas vai ser eliminado. Aquela expulsão absurda do Dedé vai fazer a diferença. Então, mantendo a minha coerência, eu acho que Boca e River vão fazer a final da Libertadores. Ok? E o Internacional será campeão brasileiro, assim como o meu Corinthians será campeão da Copa do Brasil. Tenho que comprar o ingresso agora para a final, tudo esgotado. Só tem no setor oeste e não está liberado para o meu fio da torcedora. Acho que eu vou ver de casa ou de algum bar. É essa aí. Ok, pessoal? Vamos aos estudos. Chegando a 7 mil inscritos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, a forma da gente ter uma melhor posição no ranking do vídeo ser recomendado. Então, quem quiser assistir, seja bem-vindo à Bolsa. Treinamento gratuito com 17 módulos, qualidade digital de som e imagem. Dá para acessar aqui pelo site, é gratuito mesmo, ou dá para acessar pela parte alta aqui do canal, ou pelo site toptraders.com.br. E aqui também se consegue assinar, informe cenário e ficar sabendo quando vai ter curso, iniciativas gratuitas, tudo que a gente fizer, a gente avisa para a base. Um vídeo novo, uma palestra, uma entrevista e coisas do gênero. Ok, pessoal? Lá no exterior, hoje é um dia de queda, uma queda importante. O S&P caiu no 0,82, o Dow Jones 0,75, Nasdaq 1,81. Era uma queda prevista para quem acompanha o nosso trabalho aqui no canal. E nós temos o dólar, o petróleo também corrigindo bem. O EWZ começou em baixa, mas no aftermarket está subindo aqui. Então teve uma recuperação intradiária, a gente vai ver a seguir. Ok, então vamos começar pelas bolsas internacionais. Na verdade vamos falar do índice DAX, porque na China nós temos lá o feriado lunar. Então baixa generalizada na Europa, o índice DAX caindo 0,35. Vamos aqui ao gráfico, ok? Nós temos aqui uma típica correção após uma forte escalada na ponta compradora. Eu vou tentar esticar aqui essa reta para que ela faça sentido. Eu acho que seja no tempo ou no preço ela vai ser testada. E por enquanto é uma correção, não vejo nada na Europa que comprometa, que seja um sinal de alerta que possa impactar, por exemplo, aqui no Brasil ou alguma coisa do gênero. Tá com um cara aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então se for um ombro, cabeça, ombro invertido, teria até mais algum espaço para cair ainda. Mais uns 100, 140 pontos, ok? E aí a gente poderia considerar aqui a neckline, por exemplo. Perfeito? Muito bom. Então falando das bolsas americanas, Vamos ver aqui primeiro o Dow Jones, queda generalizada lá fora. Já era esperada, sem novidades. Eu até comentei que essa reta deveria atrair os preços, a linha de retorno. Nós tínhamos um gap aberto. Então quando é assim, meio que vira um alvo meio óbvio. Então o mercado vai ali testar para ver qual que é, como diz a molecada. Então o gap foi fechado, tem sombra inferior, então o natural seria a retomada do movimento autista. Falando da S&P, a gente viu algo um pouco mais forte no que diz respeito, no que tange a força vendedora. Eu acho que essa LTA não faz mais sentido. Então eu vou tirar aqui. Talvez a gente possa retraçar, se é que é correto falar, ou traçar uma nova reta atualizada. Eu acho que continua sem sentido, então não vou trabalhar com esse estudo como balizamento. Porque é uma coisa, pessoal, é o que o gráfico apresenta. Uma outra coisa é a fantasia que o investidor quer enxergar. Então não tem como forçar a barra. E nós temos aqui na S&P um sinal de topo duplo. Tivemos topo no dia 29 a 2.940. Depois 2.939 a 2.940. E nós temos um eixo aqui. A 2.903 ele foi acionado, só que já trouxe no objetivo. Que era 2.886. Então veio no alvo hoje, figura cumprida. Teoricamente deveria começar a subir de novo. Mas, perdendo essa região aqui de suporte, provavelmente viria na máxima histórica anterior. Então vivemos um movimento de correção nas bolsas americanas. E temos aqui o índice Nasdaq. Nós temos um algo novo no índice Nasdaq, que é o quase 2%. Claramente essa linha superior do canal fez efeito. Então esse triângulo não tem mais sentido. Ele foi anulado. Então ele perde valor. E praticamente aqui, se a gente traçar como um canal mesmo... Presta atenção nesse estudo aqui. O negócio de duplicar o canal. Então vamos lá. A gente pega aqui, tem que vir em canal mesmo. Aí eu venho aqui de baixo. Não é um canal aquele... Mas é um canal. Né? Então, eu tenho aqui o canal. A parte de cima foi testada, o mercado não sustentou. Geralmente quando é assim a gente replica. Então eu venho aqui no ponto do rompimento e jogo ele aqui pra baixo. Se esse estudo for respeitado, teria mais espaço pra descer. Eu vou deixar inclusive a marcação aí no gráfico. Ok? Falando um pouco das criptomoedas, vamos falar do EWZ e do petróleo. Ontem eu comentei que tinha uma queda que eu não acreditava que os stops seriam acionados. Eu acreditava que era uma queda pontual. E assim foi. Nós estamos bem aí nas criptomoedas também. E vamos ver o que os gráficos... Vamos fazer o EWZ. A gente faz o petróleo Brent e WTI. E estuda as criptomoedas também. Hoje eu não vou fazer destaque do dia porque a lista de pedidos do YouTube tá grande. Então, eu vou fazer de pedidos do YouTube aqui só pra adiantar, que eu sei que muita gente gosta. Eu vou fazer Emiglu, Cielo, Croton, Goal 4, Bife 3. Anima, CPLE 6. São os estudos de hoje. Então, vamos primeiro aqui ao petróleo. Então, eu tenho o crude oil WTI, que é o petróleo negociado na NYMEX em Nova York. Movimento esperado, pessoal. Nós tínhamos um topo aqui. No 75 e 24, o mercado violou. Não seria nenhum escândalo. Por exemplo, o petróleo vira 72 na média ou 73 num ponto intermediário, porque ele tem se aproximado da média em algumas correções. Então, o movimento normal é um marobuzu forte. Eu acho que não para por aqui a correção. Então, acho que tem mais espaço pra corrigir. Aí, nós temos o Brent, que é negociado na bolsa de Londres, na ICE. Não tem um suporte tão próximo assim, porque disparou. É praticamente aqui um Twin Towers ou uma pinça de topo. Não duvido que venha, por exemplo, a 8.2, a 8.1 com alguma coisa aqui, testar os topos anteriores. Mas, lembrando que a memória é compradora. Por exemplo, o que eu faria se eu fosse um trader de petróleo? Eu teria vendido tudo hoje e colocado o meu lucro no bolso. Aí, deixa a bagunça pra quem tá enrolado, pra quem tá vendido, pra quem é comprador recente, que se nós fôssemos compradores, nós estaríamos comprados já há um bom tempo. Concorda? Pelos estudos aqui? Então, aquela história, pessoal. O dinheiro não tá nas marolas, quer dizer, no movimento errático do dia a dia. E ele não tá nas marés também, aquele movimento lento de meses. Ele tá na onda, né? No swing trade. Ok? E a gente prova no dia a dia que quem tem paciência no swing trade se dá muito bem. Então, o Bitcoin é a mesma leitura de ontem. Uma oscilação tímida, né? A gente sabe onde tá o stop. O stop, pra preservar lucros, quem acompanha o trabalho já tá comprado há um tempão, ele tá aqui. Abaixo, tá nos 6,3. Acima disso, é deixar a compra rolar. Então, em nenhum momento o stop é ameaçado. Você vê que a gente tá subindo o stop pra preservação de lucros, né? Isso é importante. É o trade inteligente. É o smart trade, né? É diferente de ser um bobalhão e seguir tendência. E a mesma coisa aqui no Bitcoin Cash, né? Então, onde é que tá o stop do Bitcoin Cash? Lembrando que a gente tá comprado desde aqui de baixo. Eu não tô comprado, pessoal, porque eu não tenho caixa nesse momento. Mas quem acompanha o canal, né? Provavelmente comprou aqui nos 420. Onde é que tá o stop pra preservar lucro? Aqui no 507, eu dou uns 10 dólares de tolerância, 490, 497 por ali. Aí nós temos o Ethereum. O stop do Ether, a gente sugeriu aqui, né? Abaixo do 212.39, lá pelos 205. Nenhum momento estopado. Só que chama a atenção porque tá abaixo da LTA, né? Então, bota o stopzinho, preserva lucro, vida que segue. Não pode ser muito ganancioso também. Tem que ser esperto ali, o trader do movimento. Não pode ficar se batendo que nem um peixe fora d'água, mas também não pode ser muito lento ali, porque aí o mercado vai levar a tua carteira. Né? No caso do Litecoin stop abaixo da mínima de ontem, eu comentei alguma coisa em torno de 56 cravado por ali, tá 56,397 a mínima. Quêndro de reação me incomoda essa sequência de quêndros negativos se estopar, vida que segue um baita de um lucro. Ok? Então, criptomoedas estudadas, bolsas americanas, índice DAX e os dois petróleos também. Na verdade, eu não vou sair não. Tem o EWZ. ETF brasileira negociado em Nova York. Eu não sei se eu contei pra vocês. Nos anos de 2013 e 2014, eu operei muito EWZ. Pra mim e pra um grupo árabe. A família da minha mãe tem ascendência árabe, né? Então, nós tínhamos um grupo. Eu operava como Authorized Trader. Eu era o trader autorizado de um grupo. Operava nos Estados Unidos. E eu passava as ordens ali pro nosso broker, né? Operei muito EWZ. Muito legal. Operei durante quase três anos. Aí, tinha uma corretora que era uma security. O que eu posso falar aqui? Era a Sousa Baus Securities. A gente tinha um cartão de débito. Então, ganhava a grana. Nós passava no débito aqui do Brasil. Era muito legal. Aí, nós tínhamos uma meta. Quando a gente chegar tanto ao nosso target, todo mundo chegou, o pessoal recolheu a grana. Eu ajudei um grupo também recuperar dinheiro lá fora. Com o EWZ trabalhando vendido e comprado. Você trabalha com margem. E nós tínhamos uma meta pra bater até dezembro. 31 de dezembro de 2015. É o último dia útil, né? Quando entrou novembro, a gente tinha batido. A galera tirou a grana. Eu tirei também. E aí, coloquei nesse negócio meu na área de estética e coisa e tal. Mas foi uma boa experiência. Bom? Pessoal, o EWZ chegou no alvo. O alvo é alvo, né? O alvo aqui era 37,65. Espero que todo mundo tenha realizado o lucro. Hoje fez um movimento legal. Fechou o gap de ontem. E tem que estudar. Ser pretencioso em falar Putz, dava pra ter comprado ontem, vendido ontem. Depois que acontece, é mole. Não tem um sinal, assim. Mercado com alto nível de dificuldade. Mas daqui a pouco ele acomoda de novo. A gente entra rasgando na compra ou na venda. Ok? Então é isso aí. Vou falar dos pedidos do YouTube primeiro. Então vamos lá. Falar de Emiglu. Emiglu 3. Magazine Luiza. Um movimento interessante, né? Ela... Eu, particularmente, né? Se eu tô com o papel, eu realizaria lucro. É até um ponto que eu não costumo deixar. Mas uma LTA que elevou os preços desde novembro. E eu não sei se vocês sabiam. Quando eu fiz o trade da Gerdau, eu fiquei em dúvida entre Magazine Luiza, BB Seguridade e Gerdau. Se fosse Magazine Luiza, tava milionário. Gerdau deu muita grana. Mas Magazine Luiza... Se bem que eu não sei se eu seguraria o movimento todo também aí que tá. Mas eu acho que sim. Então, nós tivemos a Magazine Luiza tocando essa LTA que é um ponto muito forte. Eu venderia. Eu colocaria o lucro no bolso. Apesar que isso daqui suzeria uma simetria em V com o alvo aqui em 100 e... E 48, 49. Mas eu colocaria meu lucro no bolso. Ok? Aí nós temos Cielo, depois Croton. A Cielo é a nova encantada. Encantada, né? O ativo com bons fundamentos. Concordo se você me justificar que nós temos aí a Lavon, nós temos em Stones, a Safra Pay. Eu sei disso, pessoal. Tem o comércio também. O principal concorrente é o All. Mas nada justifica Cielo a 12 reais. Convenhamos, né? Tá com sinal de topo duplo aqui, mas não tá tão distante da média. Já aparentemente é um W isso aqui. Seria uma compra de altíssimo risco, mas aquela velha história. Uma coisa é comprar Cielo a 12, outra coisa é comprar a 17. Que ela tava recentemente. E outra coisa é comprar Cielo a 26. Que ela tava no começo do ano, poucos meses atrás. Ok? Aí temos Croton. Setor educacional eu vejo vivendo um bom momento. Tem pressão compradora, né? E a Croton fez aqui um típico W com rompimento falso. Rompeu o eixo 10,94. Gostou o objetivo em 12,28. Simples assim. Daqui pra frente dependeria do rompimento firme de 12,28. Pra poder traçar alguma coisa em Croton. Mas eu vejo um momento de pressão compradora predominante no setor. Vamos falar de Anima também? Aí a gente já emenda aqui o setor educacional. Eu vejo uma situação favorável à compra também. Isso não significa, sinceramente, que você vai entrar em Anima e você não vai ver, por exemplo, a Anima caindo... Eu vou ter que reiniciar o Cartesinha aqui porque eu não consigo andar com ele pra um lado nem pro outro. Mas vamos lá, pessoal. Vou ligar, ligar de novo. Vamos falar aqui, ó. Inscreva aqui pra você receber o cenário. Tem o Seja Bem Vindo à Bolsa. Aqui. Ah, eu vou falar de novidade. Semana que vem eu vou anunciar uma novidade, um programa novo. Que vai começar no dia 16 do 10, ok? Eu vou falar pra vocês o que que se trata. E a minha equipe tá preparando o Instagram da gente pra colocar no ar logo, logo também. Tão trabalhando nisso. São duas novidades que a gente vai ter aí em breve. Espero que vocês gostem, apreciem e que seja útil. Pra gente poder interagir melhor. Ok? Então, 16 do 10 é uma data que a gente tem pra um programa novo. Talvez ao vivo. E aí nós temos o... O Instagram. Não? Ah, e o Cartesinha não loga. E eu ia fazer um desafio, pessoal. Vou tentar reiniciar de novo. Senão a gente faz no Trading View. Eu ia falar um palavrão aqui, mas aí depois, como tem mulheres e crianças que assistem, né? Cartesinha é um software excelente. Só de vez em quando aqui que ele... Inclusive, todo mundo que faz o curso ganha um período de degustação e gosta muito. É o melhor gráfico disparado. Aí eu tô tentando logar aqui, limpando histórico. Ele não deixa eu fazer isso. Bom, vamos ver se ele loga aqui. Senão eu tento limpar histórico depois que ele faz um reset. Eu tinha um desafio. Eu tinha bolado com a minha equipe. Só que não deu tempo. Como a gente acertou, eu te vejo nos 80 mil pontos. 1 e 2. Eu ia bolar... Eu ia falar o seguinte. Se o mercado dentro do mês de outubro atingir 85 mil pontos, eu vou lá e vou descolorir o cabelo. Vou aparecer loiro aqui no vídeo. Só que não deu. Quando eu pensei em falar, já bateu. Então não vai rolar ainda. Aí eu falei, ainda bem. Porque não ia dar nem pra curtir, né? Eu ia fazer papel de alegre. Porque não foi aqui. Eu vou tentar limpar o histórico. Porque ia durar 2, 3 dias. Eu ia anunciar e 2, 3 dias depois ia bater lá e não ia ter a sua utilidade. E eu gosto de fazer esse tipo de coisa pra mostrar a nossa convicção, a nossa confiança naqueles movimentos que a gente comenta, né? Cara, eu não consigo... Eu tento aqui limpar o histórico. Tá complicado aqui, pessoal. Então eu vou tentar pela última vez. Eu vou fazendo o Trading View. Aí qualquer coisa eu... Eu volto aqui nele depois. Aí não ia ter graça. Então esse daí receta. E eu tenho uma outra ideia também, além desse negócio do cartezinho e do programa, de começar a fazer vídeos curtos. Sabe estilo Erico Rocha? Então é alguém que eu gosto, assim. Acho que tem uma pegada legal. Falar de temas específicos. Ah, pessoal. Vou falar de média. Vou falar de gráfico. Vou falar da estratégia da águia, dos felinos. Eu vou falar como é que eu comecei na bolsa. Eu acho que isso daí pode criar uma interação bacana. Nós temos um público muito fiel, que gosta do nosso trabalho. Depois a gente fala de política, de futebol. Acho que faria sentido. Ok? Então são ideias aí. Então falando da Anima, aqui educacional. Como eu comentava ali no cartezinho, nós temos uma provável simetria em V com o alvo aqui em cima. 16,64. É o que eu disse. É uma ação que está com volatilidade. Eu não duvido, por exemplo, se você comprar, ela te meter 7% de prejuízo na cabeça. Mas a tendência é que ela recupere e venha aqui em cima. É a minha leitura. Ok? Aí falando de CPL e E6, a Copel eu falei para vocês em compra já faz tempo, né pessoal? Quem acompanha o canal aqui sabe, né? Então a Copel, ela deu compra aqui embaixo. Porque ela tinha o ombro, o ombro, o ombro invertido. Simples assim. O dia que eu teria comprado teria sido nesse dia aqui. No dia 14, por volta dos 20. E você vê que depois ela fez uma Robuzu rompeu média. Ou tinha uma compra técnica nos 21 também na correção. Agora está com o pivô de alta acionado, 22,64. E está com tendência de alta, só que está longe da média. Eu não acho que seja um ponto ótimo para comprar. Veja que a mínima de hoje, ela foi 23,16. Olha a máxima desse dia, aquele dia 5 de julho. 23,15. Foi um típico pullback num ponto anterior aqui de topo. Antes de 22,50, 22 eu não compraria porque eu acho que ela está esticada. Para quem está no trade, você vai protegendo e colocando stop, por exemplo, abaixo da mínima de hoje. Mínima 23,16, 23,5, 23,8. Seria a minha estratégia. Ok, daí nós temos a BIF3. Como eu digo para vocês, o setor está deteriorado. Eu não vejo força, sinceramente. Não me atrai. Vou fechar o cartezinho aqui, senão a latência fica... Então a BIF não me atrai. Eu até comentei com vocês. As pessoas comentam muito no canal da BIF, da Frigorífico Minerva. Eu não vejo, sinceramente, uma situação atraente. Porque ela não inclui aquela minha ideia, por exemplo, de uma coisa é comprar 7, uma coisa é comprar 5. Eu vejo um setor extremamente desinteressante, sendo bem sincero. Se o dólar, por exemplo, for para baixo, ela exporta com ele para cima, não subiu. Eu vejo um setor deteriorado. Atualmente, comparado ao setor de aviação, que eu não gosto, de telefonia. Também que às vezes tem oportunidades, eu concordo. Mas eu vejo mais deteriorado do que qualquer outra coisa. Olha o cartezinho aqui dando o oi para nós. Ele está tentando abrir aqui. Vamos ver se ele vai. Então, Goal 4. Nós temos aí a Gerdau Metalúrgica. Nós falávamos, há algum tempo atrás, que era, na minha opinião, uma das melhores opções. Teve aquele problema com CSN e tal. Só que eu acho que o movimento foi. É uma região de forte resistência, pessoal. 8,20. Foi topo aqui em fevereiro. Depois foi topo 19 de abril, 10 de maio, 17 de maio. Quer dizer, eu colocaria o lucro no bolso. Porque, apesar de eu achar muito difícil essa figura ser acionada, mas nós temos o ombro cabeça a ombro. Mas eu acho difícil acionar. Sinceramente, eu acho o ativo muito enrolado. Acho que tem gráfico mais convidativo, com ativo indicando amplo espaço para subir. Então, não estaria assim nas minhas preferências nesse momento. Ok? Então, é isso. Perfeito. Então, estudamos aqui. Acho que a cartezinha não vai mesmo. Então, vamos terminar os estudos aqui no Trading View. Então, vamos fazer Petro 4. A Petro 4, um pregão de alta hoje. Ontem tivemos uma Robuzu, apesar da alta de queda, porque ela abriu em gap. Eu acho que a Petro, o movimento é esse. É uma correção no tempo. Porque você pode ter um candle negativo ou positivo. Então, eu acho que é uma correção no tempo para a média se aproximar. É a minha visão para ela. Aí, temos a Vale 3. A Vale 3 tem um sinal de topo forte. A Vale, mesmo o mercado indo para um lado, ela pode ir para o outro. Pessoal, simples assim. Se a Vale acionar 58.61, ela aciona um W. E, no mínimo, acho que ela viria nesse topo, que é um 56.75. Ou, nesse aqui, 55.07. É a minha leitura. Ok? PBDC4. Quebradesco. Uma alta, mas um caso parecido com Petro. Eu acho que vai ter alguma correção no tempo aqui para a média se aproximar. É a minha visão. Então, enquanto isso, vai ficar o movimento errático. E Tube4, a mesma coisa. E Tube4 tem essa região aqui de resistência. Antiga resistência, agora suporte 46 e 45. Veio hoje e fez um pullback. Eu acho que faz o movimento para a aproximação de média também. Aí, falando aqui do BOVA11. O BOVA11, algo parecido com o Tube. Vê que teve um pullback aqui na região de 79. Eu acredito também no movimento no tempo, para a média se aproximar e depois voltar a subir. Trabalhar na venda é para quem gosta de pupal. Ou para comprar no intraday. Eu, como geralmente eu gosto de surfar onda. Então, a gente, nesse movimento aqui, no BOVA11, não sei até que ponto tem alguma coisa mais clara. Aí, nós temos o IBOV. O IBOV tem um ponto-chave aqui, que é a região de 81.700. Teve um pullback ali, também acredito numa correção no tempo, para aproximar a média. Agora, o que vai acontecer nesse inteirinho? Eis a questão. E aí, falando do dólar, o WDO... Está correto aqui o WDO aqui no Brasil. Deixa eu só comparar a cotação do TradingView com o sisteminha da minha corretora aqui. Na verdade, eu tenho duas. Eu vou abrir um deles, só para ver se a cotação bateu. Se é o X mesmo. Não, pior que não. No meu está marcando aqui 3881. Aqui deve ter algum delay. Mas o candle é... É isso daí mesmo. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Deixa eu ver, por exemplo, a mínima de hoje. 3884 e 500, porra, não bate. Aí é para mim... Essas plataformas, eu vou te falar, viu? Vamos dar uma olhada no gráfico sem ser perpétuo. Vou dar uma olhada nesse aqui. Vamos ver se bate. Bate nada. WDO. Vamos no X18 aqui direto, ó. O X18 também não bate aí. Deve estar com delay aqui. Então, vamos no perpétuo, pelo menos. Pelo menos o gráfico dá para a gente ver. Então, qual que é a ideia do dólar aqui? O dólar fez um topo duplo. Ele rompeu um eixo aqui do topo duplo e também um pivô de baixa aqui. Eu acho que o movimento do pivô de baixa está comprido. Só contando o quadrante. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Simples assim. Eu pego daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Pivô. Um, dois, três, quatro. Daria mais ou menos aqui. Cumpriu. O movimento de hoje é um movimento de queda. Não teve forças para repicar. Não acredito numa alta do dólar, por exemplo. Salvo alguma surpresa. E é isso aí. Para mim está marcando aqui no meu aplicativo 0,73 de baixa. Deve estar com algum delay aqui. Vamos ver o índice. O IN. É, com certeza está com um delay, pessoal. Deve ter um delay de alguns minutos aqui. É, com atraso. Está escrito ali. Mas dá para a gente fazer o estudo. O que eu vejo aqui no índice, né? Eis o mistério. O Wagner e seu grupo estão comprados, vendidos ou neutros? Amanhã eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Segunda-feira eu vou revelar. Eu tenho que fazer isso, pessoal. Porque eu tenho o maior respeito por vocês que acompanham o trabalho. Mas tem a galera do grupo que tem um custo para estar no grupo, né? Então eu preciso ter alguma condição diferenciada para esse pessoal. Então, todo mundo sabia o que eu estava comprado. Todo mundo ganhou para caramba na alta. Mas os detalhezinhos ali, os pingos nos is, eu tenho que manter relativamente em sigilo. E nesse mesmo vídeo eu vou revelar qualquer ação que nós compramos na imersão. que a gente realizou um lucro de quase 20%, 19,74. Eu vou falar da operação no índice, como que a gente agiu, qual foi a nossa reação no pregão de ontem. Ou se a gente fez alguma coisa ou não. E da ação que a gente vendeu para realizar o lucro aí de quase 20% do dia 4 para cá, né? Pegar setembro. Acho que foi dia 5 que a gente entrou. Aí em praticamente 28 dias esse lucro legal. O índice, ele fez um movimento técnico, tem esse ponto aqui, né? Região de, logo acima de 42 mil pontos. Ele fez um típico pullback, reagiu, está caindo bem menos do que estava. E eu acho que a média vai aproximar. Essa média vai subir, né? E o mercado vai trabalhando. Eu acho que o mercado vai trabalhando apontando um pouquinho para baixo, enquanto a média some, até que alivie um pouco dessa alta maluca e o mercado possa tomar fôlego. Então ele é difícil prever o movimento, por exemplo, de amanhã, né? Quem pegou a compra nessa cabeça aqui, nesse suporte, foi bem. Deu para ganhar para quem faz operação curta 500, 600 pontos. Talvez mais, né? Uns 800 pontos. Então é isso aí. Nós temos um pregão negativo, mas verde, com soma inferior, mostrando na bagunça a confusão que está no momento. Eu estou vendo o índice no fechamento aqui, ele fechou 43.060 pontos. Então caiu um pouquinho dessa região que ele está trabalhando aqui. Então, um pregão de leve queda. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Aí façam suas apostas. Wagner comprado, vendido ou neutro, assim como o seu grupo. Assistam, seja bem-vindo à Bolsa, vale a pena. Se inscrevam na nossa base para receber o cenário e afins. Não se esqueçam do like. Se puderem compartilhar o vídeo, falar do canal para seus amigos, parentes, papagaio, eu fico grato. E seguimos juntos, pessoal, porque juntos somos mais fortes. Valeu. Nos vemos amanhã no radar, se Deus quiser. A ideia, eu já adiantei para o meu grupo. Não teremos posição no dólar para as eleições. E talvez reduziremos mais um ativo amanhã na carteira. Saímos de dois ontem e... Eu acho que o pau vai quebrar mesmo no segundo turno, salvo algumas surpresas que a gente tenha no domingo. Tá bom? Um grande abraço a todos. É uma honra tê-los comigo. Obrigado pela audiência. Valeu.